Uma joalheria brasileira foi roubada em Massachusetts, mas o que chamou a atenção foi a rapidez com que o grupo executou esse assalto. Toda a cena foi gravada pelas câmeras de segurança. A reportagem é de Giovanna Locatelli. As imagens impressionam pela rapidez com que os bandidos agiram. Cinco homens encapuzados arrombaram a porta da joalheria e levaram tudo que viram pela frente. Toda a ação durou cerca de um minuto e meio. Os ladrões entraram por esta porta e acessaram essas vitrines, roubando as peças, quebrando todos os vidros do mostruário. Foram roubados peças de prata e relógios. Segundo o proprietário, o prejuízo ficou em 40 mil dólares. Chegando aqui encontrei os vidros todos quebrados, a polícia do lado de fora, uma peça de relógio estava do lado de fora. E encontrei, fiquei chocado e vi tudo quebrado aqui. A gente trabalha tanto para conseguir as coisas, leva tanto tempo. Na cena do roubo, era possível ver que os bandidos se feriram ao quebrar os vidros. A loja é uma das mais tradicionais entre a comunidade brasileira de Somerville, em Massachusetts. O empresário disse que apesar de guardar as peças mais valiosas no cofre, vai reforçar ainda mais a segurança no local. O que eu vou fazer é guardar todas as joias dentro do cofre, porque essas só foram roubadas porque estavam fora do cofre. Já aprendi com essas, já não vou mais cair no mesmo erro.